Fala comigo, galera do YouTube. Beleza, galera do YouTube? Ó, já vou começar o vídeo dando notícia boa. O vídeo de hoje é pra acalmar os seus nervos. Passamos por um período muito ruim. Pandemia, pós-pandemia. Eu acredito que 2022 foi pior aí pra todo mundo. Eu tenho certeza que na pandemia foi menos pior do que 2022. E ali o iniciozinho de 2023 a gente tomou um pouquinho na cabeça também. E agora eu tenho algumas notícias boas pra passar pra vocês. Então, se eu tenho notícia boa, nada mais justo que você já deixar aquele like. Fortalece demais. E eu também queria te lembrar. O canal Nação Caveira é específico pra lojista de suplemento. Você pode até pegar a calculadora e fazer as contas. Mas no mercado de suplemento é difícil. Eu não conheço nenhum canal específico pro lojista que tem dois vídeos toda semana. Com mais de 300 aulas aqui de graça disponível pra você. A minha vida tá aqui. Então, deixa aquele like, deixa o comentário. Fortalece, tá? Leozinho, faz o seguinte, meu parceiro. Roda a vinheta do VDS, então. BAU! Mostrar pra você o VDS, o meu treinamento online pra lojista de suplemento. Aqui tem um primeiro módulo. Caso você ainda não tenha começado aqui, eu te ensino vantagens e desvantagens. Como fazer a primeira compra. Lista de fornecedores. Fornecedores. Todos os fornecedores aqui tem parceria com alunos do VDS. Então, se você tá no VDS, você vai ter melhores condições com esses fornecedores, tá? Condição especial com a Full Life para alunos do VDS. Aqui é a montagem de Instagram. Todas essas aulas aqui é pra você montar o teu Instagram e começar a vender. Sem gastar nada. Comunicação. Como você se comunica no seu Instagram. Aqui já tem o módulo como virar referência na sua região. Aqui eu te ensino a resolver problema, ser visto. Como gravar vídeo, legenda, conteúdo. E aqui a gente já começa a falar de tráfego pago pra loja de suplemento, tá bom? Tráfego pago de delivery, tá? Fazer delivery. Precificação. Quanto você deve precificar o seu produto. Lives. Bom, 30 minutos, 40 minutos, tá? Aqui é pra você que não gosta de gravar vídeo, tem vergonha. Aqui eu ensino todo o meu método pra gravar vídeo. Mentorias. Produtividade. Problemas financeiros. Pra você que tá com problema financeiro e quer sair ou pra você nem entrar. Metas anuais, do jeito que eu faço aqui na cadeira. Aquecer espectadores free da galera que tá nas suas stories, mas não compra. Estratégia de venda. Hora da gratidão. Mais tráfego pago, mais conteúdo novo pra sair. Todo mês, de 15 em 15 dias. Toda semana entra aula nova. Isso aqui, ó. É o teu dinheiro de volta caso você não goste do VDS. Eu garanto a sua satisfação. Beleza? O link tá aí em cima. Vai lá e fala diretamente comigo pra gente fechar o VDS e você embarcar nessa missão de transformar a tua loja numa referência. Ou começar do zero da melhor maneira possível. Vai! Galera, lembrando, reforçando. Cara, se você gosta do conteúdo do YouTube, o VDS, irmão, é uma Ferrari. Só tenho isso pra falar. Se você gosta desse conteúdo aqui, o VDS, ele é sinistro. Três vezes mais, dez vezes mais, tá? Só esse recado. Galera, é o seguinte. O mercado de suplementos, na pandemia, a gente teve aquela loucura das lojas fechando, das fábricas ficando sem produto. E aí, quando voltou a ter produto, o preço subiu. E é curioso, porque você pode achar que isso é bom, o preço subir demais. Você vender uma creatina 220, 250 reais, 300 gramas, isso não é bom mesmo. Você só acha, acha que você tá vendendo mais. Você não está vendendo mais. Você tá faturando mais. Faturamento é diferente de resultado, tá? Quando você vende creatina 250 reais, patrão, você reduz a sua margem de lucro, porque seu cliente, ele não aumentou o salário dele em 3, 4, 5 vezes como a creatina aumentou. Continua vendendo? Continua vendendo. Só que o seu resultado é pior. Por quê? Com a diferença de preço alta, você aumenta a concorrência no marketplace. Então, faz uma continha comigo aqui. Se você vende uma creatina a 100 reais e no marketplace ela tá a 80, seu consumidor vai ver 20% de diferença, ok? Então, ele vai chegar na sua loja, você vai estar vendendo a creatina a 100, no marketplace a 80. É uma diferença razoável, só que nada muito espantoso. Agora, esse mesmo cliente vê você vendendo a creatina a 200 reais, ou seja, o dobro, e tirando os mesmos 20%, porque se você parar pra ver, o aumento é em porcentagem, irmão. Não é em valor, é em porcentagem. Então, aumenta tantos porcento. Não aumenta tantos reais. Tantos porcento. Independente na compra, na venda, no imposto, tudo. Então, você tá vendendo a 200 reais. 20% de diferença é 160. Então, no marketplace ela tá sendo vendida a 160. Se eu consumidor ver 200, 160, porra, é uma diferença notável. Visto que o salário dele não aumentou 20% pra ele poder chegar e pá. Então, cara, essa redução tá sendo bom pra gente, mano. Tá sendo bom, tá? Então, mano, eu tô aqui dando notícia boa. Eu vou te falar, irmão. Vou te falar, papo eco mesmo. Porra, em 2022 eu só falava tragédia aqui, mano. Era só como escapar disso, como fazer aquilo, como criar um malabarismo e como não morrer, como não ficar devendo. Era só tragédia, irmão. Então, hoje o videozinho é bom, coisa boa, mano. Já que é coisa boa, então, Leozinho, solta a Full Life aí. Gista, eu sei que você tá aproveitando demais o conteúdo do canal. Mas, ó, se liga nessa condição. Se você ainda não conhece a Full Life, eu escolhi uma condição top pra quem é aluno do canal Nação Caveira. Então, a Full Life é uma marca com mais de 10 anos do mercado. Produtos tops. Whey 100% com tabela nutricional igual aos melhores Whey 100% do mercado. 20 gramas de proteína, 5 gramas de carbo, zero soja. Whey de combate, que é o Whey GT, zero soja. Sabor maravilhoso, sai num custo ótimo pra você ter aí na sua loja. Diurético, pré-treino, creatina pura ou meio a meio. Enfim, uma tabela gigante com vários produtos de qualidade máxima. E pra você que é aluno do canal Nação Caveira, é muito simples. Basta chamar o seu representante da Full Life e falar que é aluno do canal Nação Caveira. Que você vai desbloquear uma condição especial demais pra você. Caso seja o seu primeiro pedido, você ainda não tenha representante na Full Life. É só tocar no link aqui em cima. Eu vou deixar o link direto do representante interno. Que também já vai saber que você é aluno do canal Nação Caveira. Não deixe de pôr Full Life na sua loja. Porque a Full Life é parceira do lojista. Tem uma rentabilidade ótima e tem produtos que vendem bastante. A gente já tá tendo muita recompra aqui na cadeira. Tá dando super certo. Vai lá e tamo junto. Vamos pro vídeo. Galera, entenderam? Quando você tem uma redução de preço, a concorrência diminui. Porque a diferença do preço não é tão grande na internet. Então assim a gente vende mais. Outro ponto, outro ponto. Há um ano atrás, 5 mil de pedido na fábrica. Vinha o quê? Duas caixas, três caixas. Pede 5 mil hoje. Pede 5 mil hoje, os mesmos 5 mil. Vê quanta coisa vai vir. Ou seja, quem tem loja física, quem tá no online, não influencia tanto. Agora, quem tem loja física, parceiro, encher a loja é um diferencial. Se você tá um pouco apertado, orçamento apertado. Você vai lá e compra 10 mil de uma marca. Vem meia dúzia de caixa. Agora você compra 10 mil. Porra, vem quase um caminhãozinho. Enche a loja, deixa a loja bonita. Aumenta o ticket do cliente. E outra, o cliente pagando 200 reais numa creatina de 300 gramas. Parceiro, esses mesmos 200 reais, ele levava um multivitamínico, um termogênico e a creatina. Que é aumentar a sua margem, aumenta a minha margem. Só a creatina. É ilusório. É ilusório. Vamos fazer outra conta. Bota aí, Leozinho. Você vende a creatina 200 reais. A creatina te custou, sei lá, 120. 80 reais de margem. Agora, você vende a creatina a 100 reais, que te custou, sei lá, 60. E você vende o termogênico a 100, que te custou 35. Que é perfeitamente normal a margem no encapsulado ser muito maior. É a mesma venda de 200. Só que você lucrou 40 mais 105. Ou seja, você aumentou o seu lucro em 25 reais. Ou seja, em 10% da venda. Vendendo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. O mesmo faturamento. E o cliente ainda levou um outro produto. Ele ficou mais feliz. Você ficou mais feliz. Eu fiquei mais feliz. Então, é bom pra gente os preços caindo. É bom. Não se iluda achando que o faturamento vai diminuir. Não. O faturamento vai aumentar. A sua margem de lucro vai aumentar. Entende que você parou de vender pra alguns clientes. Você parou. Uma creatina de 150 gramas e um whey, que é o básico, tava custando 300 reais, mano. Coisa que era pra custar 150, 160 no máximo. Tava custando 300. Nem todo mundo tem 300 reais pra gastar todo mês, não, mano. Nego, vai e toma bomba, pô. Toma bomba. Acabou. Então, galera. Minha previsão, humilde, tá? No mercado. Um cara que já passou por várias coisas, apesar de novo no mercado. É que a gente vai ter uma explosão. A gente que vai melhorar demais nos próximos meses. A gente vai vender mais. A gente vai vender com mais qualidade. Nossos clientes vão ficar mais satisfeitos. E vão se sentir mais confiantes em comprar de nós. Por quê? Porque a gente vai conseguir vender uma creatina, um whey. Vai conseguir vender um produtinho nosso, que a gente tem uma margem melhor. A gente vai conseguir dar um brinde ali, diferenciado. A gente vai conseguir melhorar a vida do cliente, melhorar o nosso lucro, tá? Galera, esse vídeo tá saindo em agosto de 2023. Se você tá vendo aí o vídeo em agosto de 2023, até março de 2023 a gente vende bem. Até abril ali. Então, mano, daqui pra frente você vai nadar de braçada. Mergulha no mercado, irmão. Vende. Arregaça. Não fica com estoque na prateleira. Bota o produto pra fora. Eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre isso no vídeo da semana que vem. Bota o produto pra fora. Que a gente vai ter uma grande alta, tá? Não necessariamente no faturamento. Mas uma alta no lucro, na qualidade, na satisfação. Isso também é crescimento. E eu acho que com isso tudo vindo, vai vir uma alta no faturamento também. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e só bora vender.